Olá pessoal, eu estou aqui ó, vou fazer um, chegou esse carro aqui para nós, é um Corolla, e eu vou te mostrar para você, o que a Price trouxe aqui para nós, para nós dar uma lavada, e fazer um brilho intenso com ele, e eu estou aqui para te mostrar, vem comigo que eu vou te mostrar como que ele está, e depois eu vou te mostrar quando ele estiver acabado, vem comigo, olha aí pessoal, como que está o carro, olha, olha a pintura dele, olha, está uma pintura, E aí E aí E aí E aí Olha como que está a pintura dele, olha, olha, olha como que está a pintura, olha, 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 olha como que está a pintura. As rodas, os encaixamentos de rodas, agora mesmo eu venho te mostrar. Eu tirei todos os tapetes dele, tá vendo que eu tirei os tapetes, tirei os tapetes para tomar uma lavada boa, agora eu vou jogar uma água nele para vocês verem. Vamos lá. 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 E aí galerinha. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreva aí no canal. Se inscreva aí. 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 E aí E aí E aí